Você sabe qual é o tênis mais caro do mundo? O mais caro de todos é o Solid Gold Overwear Jodas revestido inteiramente de ouro maciço de 24 quilates. O calçado extravagante foi feito em colaboração entre a Nike e o artista Drake, sendo lançado no ano de 2016. O seu valor de mercado é de incríveis 2 milhões de dólares. Eles pesam mais de 22 quilos cada, o que significa que você provavelmente não vai pular muito alto, mas com eles nos pés, você terá toda a atenção que deseja. Veja esse vídeo completo no link do comentário fixado. Espero você lá!